Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu vou contar histórias de terror que aconteciam comigo e meus familiares. Deixe seu like aí, se inscreva aí se você quiser e bora pro vídeo. Bom, era uma noite na roça, era um homem que morava com a mãe, esse homem era bem ruim, cometia várias maldades, já até matou gente. Ele estava dormindo, a mãe dele estava acordada, até que três neguinhos, bem baixinhos, anões, assim que a mãe dele se descreveu, invadiram a casa deles e pegou ele com a cama e tudo. Ele estava em cima da cama, eles pegou a cama pra você ter noção. A mãe dele estava desesperada, estava gritando pra eles soltarem, eles não soltavam. Eles queriam levar ele lá pra fora, pra fora de casa, pra onde eu não sei, mas aí quando eles chegaram perto da porta de saída, eles atravessaram a porta. E o filho dele a cama e tudo, a mãe dele ficou, sabe aquele estado de choque? Ela começou a rezar a salve rainha na hora, e a mãe dele era muito religiosa, ela já sabia que um dia isso iria acontecer, mas enfim, ela começou a rezar a salve rainha. Tanto é que um deles falou, essa mulher tá falando um monte de besteira. Depois, eles soltaram e fugiram pro meio do mato, sumiu. Foi um vídeo mais curto e novamente uma história da minha avó. Ela contou pra mim, eu acho que não é mentira, porque eu não menti com essas coisas, eu já falei isso no vídeo passado, tô falando de novo. Essa mulher era conhecida da minha avó, ela que contou pra minha avó. Deixa o seu like, se inscreve e obrigado por assistir. E aí